Música O ataque, Fábio Alves, tenta se livrar da marcação A bola sobra com a defensiva do Fortaleza Boa, olha a bobeira, Fábio Alves, Nando, tenta uma saia, o chute Quase, quase, hein? Boa chegada numa bobeira na saída de bola do Fortaleza, Ilo Mais uma vez, mais uma tentativa da equipe paraibana O Fábio Alves, pra mim o destaque do Botafogo nesse início de partida Mais ativo no ataque, bem incisivo, roubou a bola E o jogo para, esfria, vai para a cobrança A bola sobe, de cabeça! Que defesa do Saulo! A bola permanece viva dentro da área do Botafogo Cabeçada sensacional A bola com maestria na cabeça dos seus companheiros E agora, nesse ataque, quase, quase o Fortaleza abriu o placar O Ana Carla O goleiro Saulo, bota a bola para fora, ele está pedindo atendimento aí na mão Parece com algum problema no braço do goleiro Saulo O goleiro sendo atendido, o jogo realmente parado A equipe do Botafogo, nessa marcação, pressão, que é importante Essa marcação que está funcionando, o Botafogo pode encontrar o seu caminho E tem escanteio agora Olha a batida, Marcos Aurélio, a bola sobe, cabeceio! Chegava o Nando, cabeceando! Aí vem o Belo, a bola sobe, bola lançada, Marcelo Boeck! Marcelo Boeck acusa uma falta e tem novo escanteio Deu uma... vamos ver no replay quem chegava por ali A Copa do Nordeste é a Copa dos Grandes Clássicos A gente pensava que houve um toque, um pequeno toque com a mão esquerda do Marcelo Boeck Que proporcionou um segundo escanteio Formada, desorganizada, vai pra frente, Ederson na batida! Só tiro de neta! A Copa do Nordeste é a Copa dos Grandes Clássicos E o Aranha? Fortaleza teve essa oportunidade, no detalhe, quase que o Botafogo era castigado Apesar de estar melhor em campo, o Belo, o time botafoguense Não está aproveitando as oportunidades E o Fortaleza quase que abriu o placar nessa chance Tem que melhorar no aspecto da finalização Olha o Júnior Santos chegando pelo lado esquerdo de ataque do Fortaleza Puxam pro lado, olha a batida! Se livra da marcação Edinho A batida de fora da área do Gabriel Dias Não conseguiu complementar bem a jogada Fortaleza crescendo mais na partida Corpo, bota a bola na frente, se manda o Fortaleza Agora é a vez do Leão Se livra da primeira marcação Se livra da segunda Vai bater de canhota Preferiu rolar pra trás Marlon chegando, batendo! Live FC.com.br Na Copa do Nordeste A Copa dos Grandes Clássicos Jogo que se ganha no detalhe O detalhe é do espaço deixado ali Pelo Fábio Alves que subiu E não voltou na mesma velocidade O ataque do Fortaleza aproveitou os conjuntos O Júnior Santos fez uma grande jogada individual Mas a finalização não foi positiva É o jogo movimentado agora Os treinadores fizeram as suas mudanças É o momento de adaptação dentro de campo Olha o ataque do Botafogo Já já tem a atualização do placar pra você Pitbull vai bater de direita A galera fez O chutaço Tá mais incisivo o Belo É o Adalginzo entrou com tudo Tá fazendo um salseiro ali pelo lado esquerdo Do ataque da equipe do Botafogo Mas nessa ele foi faminha Tava melhor colocado o Marcos Aurélio Tava melhor colocado o Clayton O Adalginzo Santa Cruz 1 ABC 0 Pela Copa do Nordeste Júnior Santos se manda Puxa pra perna esquerda Batida A galera do Belo Ficou rezando Ficou rezando E tirando com os olhos Esta investida Mais uma vez Do Júnior Santos Se livrando da marcação Ilo Buscando Fortaleza Júnior Santos Brigando pela bola É o melhor atacante Da equipe Do Fortaleza No jogo Ele que tá buscando bastante Tá tentando Tá insistindo Marcos Aurélio de novo Dá de calcanhar Buscando o Clayton Dá certo Faz uma puxeta A batida Botafogo chegando E a torcida gostou Bonito ataque do Botafogo Boa trama do ataque Os atletas se movimentando bastante Abrindo os passos É isso que o Evaristo Pisa Vem pedindo E é isso que o ataque do Botafogo Tem que fazer Porque o Fortaleza Tá organizado na sua defesa E só com muita movimentação Só com um toque de bola Pode acontecer Olha só Os dois batem bem Fábio Alves É do belo Paulo René Paulo René Leva loucura no Aldeidão A sua torcida Uma bola batida Com veneno Pelo Fábio Alves O Marcelo Bueck Deu o rebote Quem estava lá Quem estava lá Para conferir O pessoal do Fortaleza Reclamava de impedimento Beba com o modelo